Agora, a gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos preferidos, o grupo Big Floyd. Agora, a gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos, a gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. A gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. A gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. A gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. A gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. A gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. A gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. A gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. A gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. A gente vai fazer uma homenagem aos nossos grupos. Obrigado.